O que que o Lutero fez de sensacional? Vamos dizer, ele fez uma grande besteira. Talvez começamos pela besteira, que eu já fiz uma palestra aí, os caras ficaram bravos comigo, mas enfim... Ele foi contra os camponeses. No final do século XV e XVI, começo, a Europa foi varrida da Inglaterra até o continente, pelo levante camponês, que eram os direitos camponeses sobre a terra e o uso da terra. É um levante antifernal. Em toda parte, os camponeses foram arrasados e também foram arrasados na terra de Lutero. E Lutero apoiou essas semelhantes. Os textos dele, eu não considero que tenham validade teológica. Eu acho que é besterol. Ele escreveu também contra os judeus. Um concílio luterano considerou isso inviado. E diz que essas cartas não podem ser de Lutero, que são escritos, e não devem ser lidas. O texto que ele escreveu para os camponeses não deve ser lido também. Porque é besteira. É pura besteira. Os camponeses não iam ganhar igual. Eu sei que não iam ganhar. Mas o padre não tem que falar. O pregador Lutero não tem que falar. Ele tem que ser solidário. Mas não pedir para os príncipes degolarem. Na batalha final, eram 10 mil a 20 mil camponeses de porrete e cunho contra um exército. O exército degolou todos. Um sobrou um. Ele não protestou contra eles. Ele não protestou contra da iguã. Ele disse que não é digno que a gente se erga contra o príncipe. ele ainda era feudal, antigo, anticlado. Não, não é assim. Realmente não é assim, eu acho. Nós temos que distinguir disso aí. Eu me distingue disso. agora qual é a obra magnífica dele o que que Lutero fez de estupendo mesmo olha eu acho que ele fez uma coisa estupenda que vai machucar vocês por muitos e muitos anos eu acho é que nós não temos chance de salvação é melhor você se convencer disso de uma vez por todas do que continuar tentando isso está no livro de Servio Arbitrio da decisão serviu você entende? Erasmo de Rotadam o filósofo o filósofo da época de Lutero na Holanda que teve um livro exatamente o contrário de livre arbítrio do arbítrio da decisão livre e Lutero conta a ele e disse não é da decisão escravo enquanto eu decido eu sou escravo só Deus pode decidir por mim pela liberdade esse é o ponto radical e não tem convívio entre a minha liberdade e a servidão que eu tenho diante de Deus isso é muito duro eu acho na caixolina da gente pra mim a caixolina não entra direito isso aí eu como escravo de Deus sou mais do que um livre mas como que eu sou mais livre? Lutero quer se referir não a digamos você construir uma casa você é livre pra isso pode botar o teto em cima ou embaixo tanto faz você decide né enfim são coisas da sua vida material mas quando se trata lá da vida da salvação quando se trata da teologia Deus faz tudo ou não faz nada e você faz tudo um dos dois os dois não dá não há uma colaboração entre Deus e a pessoa Deus decide e você seja feita a tua vontade seja feita a tua vontade e eu sigo a tua vontade não a minha e não a minha eu acho que é o ponto crucial de tudo pra ser livre é preciso seguir Deus enquanto não segue Deus e o outro você está na pinha entendeu? você está delirando por aí está delirando não nas coisas eu quero ser tal profissão quero ter tal não é minha esposa é quando se trata da sua vida mesmo se Deus monta em ti você está bem montado como diz o Téu se você quer montar no cavalo você só vai criar confusão deixa que Deus monte em ti pelo batismo pela encaristia pela Bíblia Deus monte em ti e você vai ser um cavalo legal vai ser um cavalo legal siga Deus deixa Ele puxar as rédeas e você vai ser feliz